Oi gente, começando aqui mais um vídeo pra vocês, o vídeo de hoje é mais um pouco do meu dia a dia, né? Hoje eu tenho que ir fazer geladinho, fazer sorvete, né? E mostrar aqui minha rotina, só que eu não vou gravar fazendo geladinho nem sorvete Esses eu vou deixar um vídeo próprio pra isso, né? Eu fazendo geladinho e sorvete O vídeo de rotina eu gosto de mostrar mesmo, mas só a rotina, né? E eu vou estar mostrando também os materiais escolares que eu comprei dos meus filhos Não comprei tudo, tudo não, né? Porque o dinheiro não deu, né? Mas o necessário, que as aulas é pra começar agora, dia 14, na segunda-feira, né? O necessário pra eles irem pra escola ele já tem, né? Aí então, com o tempo vai comprando as outras coisas Ficou faltando comprar mais uma bolsa, né? Pro meu menino Que a bolsinha dele já tem dois anos, né? Que ele usa e ainda tá boinha Mas só que ela tem dois anos que ele tá com ela Mas aí, por enquanto, ele vai ficar usando ela mesmo, né? Que não deu de comprar outro, né? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui as coisinhas que eu comprei, né? Um pouco do meu dia, né? E é isso aí, gente! Fiquem aqui comigo, né? Espero que vocês gostem aqui de me acompanhar, né? E obrigado a todos, né? Que sempre me acompanham, que sempre estão aqui comigo, gente Muito obrigada! Obrigada aos novos inscritos, né? As novas pessoas que estão chegando, gente Obrigada mesmo! E é isso aí! Gente, eu vim aqui esse arroz aqui, ó Fazer um arroz doce aqui Menina abusando, querendo comer arroz doce Ó o leite aqui, ó Que eu comprei hoje Pra fazer geladinho, ó Leite grosso, ó Bem amarelinho Chega até anatona aqui, ó E aqui o arroz já tá cozido Eu vou só Colocar o leite Cozido eu vou queimar o açúcar, né? E colocar que eu gosto que fique douradinho Aí, então, pra isso eu vou tá queimando o açúcar E tá colocando aqui com leite Colocar aqui esse açúcar pra derreter Que é pra mim colocar no arroz No arroz doce Eu coloquei ele pra derreter Que é pro arroz doce ficar bem caramelado E aí Esse coco aqui Que é pra colocar lá junto Aí já usa o leite também Já pra ajudar O leite do coco já dá um sabor E o bagaço do coco Já fica no lugar do coco ralado E o meu coração tem caixa em fracão e aqui agora eu vou deixar ferver um pouco e está pronto só ferver aqui uns 3 minutinhos e já está pronto só para misturar aqui, cozinhar o leite de coco gente, eu vou agora estar batendo aqui o leite eu vou estar batendo agora aqui para fazer meu geladinho aí tem uma calda no congelador que eu vou tirar para descongelar um pouco para me bater e fazer... eu já lavei roupa hoje também fiz tanta coisa hoje eu vou estar batendo isso aqui, só que eu não vou mostrar porque já tem vídeo de eu fazer no geladinho e quando eu ir fazer o vídeo de fazer no geladinho vai ser só do geladinho que é para não ficar muito misturado então esse daqui eu vou bater, vou estar fazendo e não vou gravar não eu vou fazer nem o geladinho nem o sorvete o vídeo de hoje vai ser mais mostrando minha rotina mesmo sem ser fazendo um geladinho vou fazer aqui mas não vou estar mostrando não gente, deixa eu mostrar aqui para vocês acender bem aqui o flash olha essas caixas aqui ó as caixas de boneca minha menina resolveu que não quer mais saber de boneca ela tem 12 anos mas não quer mais brincar de boneca então as bonecas ficavam ali tudo só agitando poeira né aí eu coloquei aqui coloquei aqui nessas caixas aí eu vou guardar né essas bonequinhas aqui ó está novinha elas estavam tudo encaixotadas dentro da caixa da caixa que elas vêm mesmo das bonecas vêm mesmo aí eu vou colocar nessa aqui eu vou cobrir aqui para não estar pegando poeira essas outras aqui já são as outras mais velinhas mas eu vou guardar também aí quando aparecer alguém que aqui em casa é cheio de gente direto né sobrinho tanto meu como do meu marido todo dia tem um bocado aqui em casa aí aparecer um que não tiver aí eu vou dando e algumas aqui eu vou tirar também está enfeitando meu rack não botar todas não vou guardar algumas de lembrança e é isso o meu quintal aqui ó é só só folha ó lá e roupa lá que eu lavei aí eu estou pensando em dar uma varrida nele aqui olão é de jambri eu não sei se vai dar tempo eu varrei ele hoje não porque ainda tem vou fazer ainda geladinho fazer sorvete aí se der tempo eu ainda vou lá na rua né tenho que comprar uma mistura aqui para nós jantar se der tempo né se não der também eu me viro por aqui mesmo aqui em casa também né só está eu e o menino né meu marido está para casa da mãe dele lá na roça né vai vir só domingo aí aqui está só nós eu e os dois meninos né aí eu quando está assim eu não me preocupo muito com comida não né que o que fizeram eles comem olha também dá cestinha terminei de fazer sorvete a bagunça que está aqui vazia aqui a batedeira se estranha aqui essas coisas aqui que eu vou lavar e aqui está a caixa com as minhas embalagens embalagens que eu coloco sorvete aqui as formas de fazer ovo da páscoa eu coloquei aqui a gente aqui e guardar aí aqui eu já bati as coisas de fazer o geladinho ó aqui é leite condensado aqui é chiclete lá é morango aqui lá de pé morango esse aqui é o de coco aí eu vou já fazer né o geladinho que eu bati primeiro esse daqui coloquei aqui ó enquanto abaixa a espuma eu fui fazendo esse sorvete aí eu vou já fazer né o geladinho ó o sorvete ó que eu fiz um bocado aí o geladinho ó também pouquinho ó eu vou fazer aqui e terminei eu vou lavar essas louças terminei agora de fazer o geladinho ó o geladinho no chope cada um chama de um jeito diferente nem aqui eu chamo de geladinho chamo de chope né aí ó o tampa sorvete ó sorvete o geladinho ó aqui ó agora aí aqui ó o tanto de louça suja aqui que ficou dos geladinhos dos sorvetes aí aqui eu vou lavar aqui agora né porque aqui já vai dar 5 horas eu vou tá lavando essa louça aqui agora olha isso aqui gente eu tava cortando as embalagens assim ó que eu vou esgotar e já deixar tudo cortadinho ó pra quando eu ir fazer o geladinho já tá no jeito aqui ó e olha o tanto de embalagem que vem com o fundo furado olha isso aqui ó aí ó vendo aí ó olha o fundo furado olha o fundo furado ó olha o fundo furado ó Então, as embalagens vêm furadas já. Vou mostrar aqui agora os materiais que eu comprei. Materiais de escolar. Aqui, ó. Começa aqui por esse estúdio, ó. O dinossauro. Foi R$16,00. Está arrancado aqui porque já arrancaram. Aí aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis lápis. Dois de cada cor que é pra não ter briga na hora de dividir. Porque fica um querendo... Um outro querendo outro e eu compro dois igual. Duas borrachas. Duas diferentes aqui também. E essa aqui foi só uma. Eu perguntei se duas também deve. Aí dois apontador. Poxa, essa aqui é três. E essa aqui é dois. É a mesma coisa e é um preço ou outro ou outro. Essa caneta. Canetinha. Bico fino. E essas quatro aqui. Duas azul e duas preta. E essa outra aqui rosinha. Dois real, né? Essas canetinhas aqui. É o corretivo. Um e oitenta. Eu comprei só um corretivo. Depois eu compro outro. Aí essa caixa de lápis. Vinte e quatro lápis. Quatorze e cinquenta. Doze matérias. Dezesseis reais. Se isso aqui tu reparou quantas matérias é. Quinze. Quinze matérias. Vinte e cinco e setenta e cinco. Aí essa bolsinha aqui de couro. Foi. Cadê? Aqui. Oitenta e cinco. Mas teve um desconto que foi por oitenta. Olha. Essa bolsinha aqui é pra menina. Aí depois vou comprar outra. E só isso aqui, ó. Sem a bolsa. Só os materiais aqui, ó. Sem a bolsa. Deu cem reais. Certo? Só isso aqui, ó. Sem a bolsa. Esses lápis aqui é pra pegar só um. Tudo certo, sim. Os outros vai guardar. Que é pra quando acabar aí pegando. E as borrachas também. Pra pegar só uma pra levar pra cima. E tem esses lápis. Sim, mas é pra pegar só... Um lápis. Você tá com dois aí, ó. Vai pegar só um lápis. E as duas canetas. E os outros vai ficar guardados. Essas duas canetas eu vou levar, né? Vou tirar daqui. Esse aqui, ó. Comprei só um. Porque ainda tem um monte de lápis ali. Que sobrou do ano passado. Agora só esse aqui. Pra misturar. E esses daqui é os materiais que sobrou do ano passado. E tanto de lápis de cor. Por isso que eu comprei só uma caixa, ó. Porque tem um monte aqui, ó. Vai usar isso aqui tudinho até se acabar. As canetas. As canetas tudinho aqui ainda tão boas. Esses dois anos que passou quase nem escreveu. As canetas tão novinhas. Vai usar tudinho. Aí tem aqui mais um monte de lápis de escrever. Ainda vai usar. Outra caneta. E essas borrachas aqui também. Vai usar até acabar. Aí é que vai usar o novo que foi comprado. Deixa eu ver isso aqui fora. Pois é. Aí agora que vai separar. Esse daqui vai colocar no estojo aqui. Que é o de levar pra escola. Tem de cor. O da Yasmin não foi comprado. O da Yasmin não foi comprado. Porque o dela ainda tá novinho. Ela lavou ali também. Pra colocar os lápis dela. E a tua tesoura. Ela ainda corta. Essa daqui é a do Yasmin. A minha não corta não. Nada. Essa é a minha azul. É a dele. Minha tá aqui. Cadê a minha mãe? Aí ficou faltando comprar a cola. Dois bilhos de cola. Um pra cada. A garrafinha e duas máscaras. Ah, escolhida. A garrafinha. A senhora viu? A garrafinha lá que eu quero. Aham. Depois vai lá. Depois? Esse material aqui, ó. Vai ficar guardado. Esses. Um, dois, três, quatro. Cinco lápis. E essas quatro borrachas. Esse apontador aqui é de quem? De a minha guardada. Pega. Uma marcarina. É. Aí esse estojo aqui não presta mais. Coloca os lápis que vocês não querem mais. Para vocês ficarem pintando em casa. Olha as canetas aqui dentro. Que é uma lágrima. E o lápis que eu falei que eu ia levar é esse? Ah, então também sai, velho. É uma que chega. Tá bom, mãe. Tá boa, filhinha. Olha esse que ganha do Iá. Esse daqui eu vou guardar. Ó, gente. Essa daqui é a lista de materiais escolar. No caso aqui, era... Eu tinha que comprar isso tudo aqui, ó. Que é dos dois. Essa aqui é de um. Essa aqui é do outro. Aí tá vendo aí, ó. Até que esse ano a lista tá pequena, né? A vista dos outros anos, era... Tinha que comprar grampeador, grampo. Era fita durex. Era um monte de coisa. E esse ano eles deram uma diminuída, ó. Mas mesmo assim, ainda tem coisa aqui que eu acho desnecessária. Que nessa resma de papel chamex, 500 folhas. Pra criança que estuda do sexto ao nono ano, não tem necessidade. Porque a gente faz é pagar a prova. E as tarefas eles fazem é escrever do livro, do quadro. Não usa folhas chamex. Só usa nas provas. E quando é pra fazer a prova, a gente paga. Então, ó. Eu nem comprei. Aí já do... O neném também tá pedindo. Eu também vou comprar. Não comprei ainda, mas vou comprar um de cem folhas. Que é pequeno. Já ele usa mais, né? Que um desenho pra tá pintando essas coisas. Aí aqui, fora isso, as outras coisas aqui. Falta eu comprar só a garrafinha, né? Mais uma garrafinha. Uma máscara. Que eles têm máscara, né? Mas comprar mais uma pra ficar de reserva. E ficou faltando a cola também. Que tá pedindo dois vidros de cola. Mas eu vou comprar só um, né? Aí coloco no estojo dele. Ele leva pra escola e traz de volta. Aí quando precisar usar na escola. Aí já tem pra usar pra casa, né? Tem aqui em casa, aqui atrás de volta. E é isso, gente. Os materiais deles foi só isso aí que eu acabei de mostrar. Que eu comprei, né? Por enquanto. E foi isso, gente. Então, as aulas pra começar. Tá marcado pra começar segunda-feira, né? Dia 14. Que é pra começar, né? Dizendo eles lá, né? Os professores que vai ser normal, né? Horário normal. Turma tudo junto, né? E é isso aí. Vamos... Espero que ocorra, né? Que dê tudo certo. E apesar do medo, né? Que a gente tem, assim, de mandar ir pra escola, né? E acontecer alguma coisa. Mas só que também, né? Já tem dois anos já que não vão pra escola direito, né? E não evoluíram muito não, né? Pra perder mais um ano, né? Também fica difícil, também, né? A situação. Mas é melhor a saúde, né? Tem a dizer que é melhor a saúde. Mas só que também tem que estudar. É um beco meio sem saída, né? Mais indo pra escola, né? E ficando... Tomando os cuidados direitinho. Que lá na escola eles medem a temperatura quando chega, né? E tem álcool em gel nas salas, no portão. Todos têm que usar máscara, né? Cada um leva a sua garrafinha, o seu copinho, né? Tomando todos os cuidados, né? E com fé em Deus vai dar tudo certo. E é isso aí, né? O vídeo foi esse, né? Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.